Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, tanto que eu tô aqui no meu quintal e essa aqui é uma reflexão bastante rápida sobre o valor da teoria musical pra gente e especialmente pro amador, pro iniciante, pra pessoas que estão um pouco inseguras quanto ao fato de que se estudar um monte de teoria ou quem sabe até aprender a ler partitura, coisas mais avançadas se isso vai realmente te ajudar a te colocar pra frente na vida Salve! Pra quem não me conhece, eu sou o Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia e agora recentemente mestre em musicoterapia também Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é refletir sobre música sobre a natureza da música e do músico E a questão, é teoria musical realmente importante? Essa questão me pega bastante, até porque eu fui uma pessoa que fugiu muito da teoria e depois acabou indo ao encontro da teoria Então, o que a gente pode pensar sobre isso? E eu quero dar então um conselho pra vocês que estão começando Bom, então, primeiro de tudo, por que um vídeo desse? Por que seria interessante falar sobre o valor da teoria musical hoje? Eu acho que o problema central é a natureza da música mesmo O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a música é uma coisa muito intuitiva Ela é uma coisa que remete a gente e muitos outros povos e culturas e épocas também remete a algo de espiritual, algo de transcendental A gente tem na nossa cultura aquela velha ideia do dom, certo? Tem pessoas que nasceram pra fazer isso E outras não, que não nasceram, não devem fazer isso Então, tem super músicos, pessoas muito afins da música Muito próximas do espírito da musicalidade E outras pras quais isso é um grande mistério Essa, inclusive, é a filosofia do gênio A ideologia do gênio, melhor dizendo, do século XIX A ideia que pessoas como o filósofo Immanuel Kant, por exemplo Começou um pouco com essa história e outras pessoas também Que é a ideia de que a linguagem do belo, a estética, a questão da beleza Talvez o sublime também São coisas que os seres humanos mortais não conseguem entender Você precisa de um intermediário E você precisa dessa pessoa que é o gênio Agora, dá pra você classificar, teorizar, matematizar esse saber do gênio? Segundo muitos desses filósofos do início do estudo da estética no século XIX Não, essa é uma linguagem secreta É algo subjetivo do porquê que uma obra de arte é boa Porquê que uma peça de violão é boa É culpa do gênio, ele sabe, ele tem essas, entre aspas, regras Justamente, elas não podem ser transformadas em regras Porque elas não são de ordem racional e não são de ordem técnica Então a gente herdou do século XIX um ideal de que músicos são muito especiais São muito elevados E também de que o saber técnico da música, aquilo que eles fazem Não pode ser, de certo modo, teorizado sobre, racionalizado E isso é estranho porque tem muita gente por aí ensinando não só música E a prática de cada instrumento Mas também teoria musical Olha, pra mim é evidente que esse idealismo do super gênio Ele é completamente equivocado Ele é um, assim como um professor meu da UDESC Muito bom, inclusive, o Sérgio Freitas uma vez mencionou O romantismo é uma doença, é uma doença mental Na época eu não entendia, inclusive, porque eu era bem romântico Mas, de fato, ele tá certo Porque o romantismo não é só a música romântica Mas ele carrega muito Ele carrega muitos valores da sociedade que acho que não cabem mais Estão mesmo equivocados O que aconteceu desde então? Bom, eu acho, me parece, pelo menos, que o campo da música sentiu muito forte É uma saturação de romantismo Então, o que é comum hoje? O que é comum que as pessoas que estão dentro do campo da música Pensem o que elas acreditam sobre música E sobre o valor da teoria musical, da prática, etc? Bom, me parece, claro, que a gente vive numa era antigênio Se você for do ponto de vista da música Mas do ponto de vista da sociedade como um todo A maioria das pessoas continua acreditando Que você precisa ser um gênio pra fazer música Que você precisa ter um dom E que aquilo que eles... Tem um monte de galinhas aqui, eu sei E que aquilo que o gênio faz é uma coisa que não se pode ser ensinada Bom, pedagogia musical, educação musical não existe Então Então eu acho que a galera pegou um ranço Pegou um asco disso E o que se acredita hoje É que você tem que treinar muito Que todo mundo pode ser um músico bom Bastaria treinar por tempo suficiente E esse treino envolve um lado técnico Que é o que você faz com o seu instrumento E disso, acho que vocês vão concordar comigo Não tem como escapar Não tem como fazer música Sem você estar tocando o seu instrumento Então essa parte técnica Meio muda e surda É óbvio pra todo mundo A questão é a teoria Essa coisa mais abstrata De falar de dó, ré, mi, fá, sol, la, si Acordes, tríades, campo harmônico Tem muita gente que sabe até tocar violão bastante bem Pessoas muito intuitivas E eu acho bons músicos E realmente não entendem nada Nem sequer do vocabulário Pelo qual eles chamam as notas E eles dão nome aos bois Dão nome àquilo que eles mesmos estão tocando Acho que muita gente se espelha em músicos assim também E eu me incluo nessas Então a gente se pergunta Pô, esse músico Ele tem um desenvolvimento técnico bastante bom E ele tem a sensibilidade Que talvez seja o mais importante Pra fazer música E não tem nenhum conhecimento teórico E ele tá lá E eu gosto desse músico Ele é muito especial Então eu que quero ser músico Por quê? Por que diabos eu preciso estudar teoria musical? Tem mais um problema também Que é o fato de que teoria é chato Pra maioria das pessoas que fazem música Por causa daquilo que eu falei lá no começo Música costuma ser relacionado com algo espontâneo Transcendental até E muito intuitivo E dependendo do nicho Onde você tá No campo onde você tá Como os campos em que eu visitei Essa ideia da intuição é muito forte Assim como a ideia de que existe algo errado Com o mundo da música E com essa ideia elitista De que a música é feita pelos músicos Eles comandam Eles dominam o que é e o que não é E uma das coisas que tá no comando Que tá na cabeça de todo mundo É que a teoria é absolutamente importante Pra formar um músico de verdade Entre aspas de verdade Eu quero deixar aqui pra vocês um comentário Que eu vi no YouTube um dia desses Eu até interagi com ele No qual o amigo justamente fala Que um músico completo tem que saber ler partitura Completo Um músico que é completo tem que saber ler partitura Eu até indaguei pra ele Pô, pra mim se não sabe improvisar E sabe ler partitura Não é completo Mas mesmo assim eu não devia nem ter indagado isso Porque a ideia toda De um músico completo é estúpida Afinal de contas Tem muitos músicos que não sabem ler partitura Mas são bons em outras coisas E tem músicos que sabem ler muito bem partitura E não sabem improvisar e etc A música é feita de várias pequenas habilidades Você improvisa? Ok, você improvisa bem Mas em qual estilo? A sua habilidade provavelmente é de ser um bom improvisador Num estilo muito específico Isso é uma pequena habilidade As outras pessoas também tem pequenas habilidades na música Tem gente que tem mais Que acumula várias habilidades É verdade Agora a maioria de nós tem algumas poucas habilidades Tá bom Se você focar muito nessa ideia do músico completo Que tem que ler partitura Que tem que ser não sei o que Não sei o que mais Se esse fosse o ideal Eu sinto que esse sim É um ideal bastante conservador É óbvio que é interessante ter músicos profissionais E não só que sejam formados pra ser músicos de concerto E que tenham estudado bastante teoria Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês Que isso é importante A teoria Ela pode ser chata pro pessoal da música intuitiva e etc Mas ela é muito importante Pra todos nós Todo mundo que não tem predisposição O dom Talvez o dom divino não exista Mas a predisposição à música evidentemente existe E muitos de nós E eu me incluo Não só não tem nenhuma predisposição genética especial Mas também comecei relativamente tarde Nesse mundo em que os Mozarts da vida começam com 7 anos de idade Eu comecei bem tarde na música Então eu acho que pra gente É muito importante não jogar fora a teoria musical É massa que a música seja intuitiva Que você possa inclusive entrar num estado de fluxo musical Um estado alterado por meio da improvisação E é isso que eu quero passar aqui E eu quero convidar pessoas Inclusive você Amadores Pessoas de fora da música Pra sentirem isso Agora Falando do ponto de vista de um músico e de dentro E pra todos vocês Que estão começando na música Que talvez sigam essa linha um pouco mais intuitiva Querem improvisar talvez E não estão nem um pouco afim de estudar aquela coisa abstrata Chata Que relembra a matemática Que é a teoria musical Então eu digo isso pra vocês É pra gente Que a teoria é um auxílio Se você quiser estudar só teoria Isso é um erro, é claro Mas se você tem o teu estudo técnico Do teu instrumento Se você tem a tua percepção musical Isso é fundamental Percepção musical Você saber ouvir as coisas Você ter estudado isso Então A teoria Meus amigos Não vai te prender A teoria vai ser só mais um adendo Mais uma ferramenta Pra se unir junto com a sua percepção musical Junto com o seu saber técnico de instrumento Pra te dar mais controle Sobre isso Sobre a música mesmo Então Por um lado O nicho dos músicos Meu nicho De certo modo A nossa profissão Que se tornou tão antirromântica No século XX Justamente porque Nossa, o romantismo encheu o saco Eles estão certos Sobre esse aspecto A teoria musical Faz parte do Da formação de um músico O que eles estão errados É a insistência De que existem Poderiam existir músicos completos Claro Quando eu digo eles Eu não estou falando de todo mundo Eu estou falando quase de uma abstração aqui Mas enfim Vocês entendem Existe essa ideologia De que tem que ter um músico completo Ele tem que saber Partitura Tem que saber Harmonia X XYZ E isso é errado Isso não é verídico Existem muitos músicos E vocês conhecem Melhor do que eu E podem citar de cabeça Que não tem nenhum conhecimento teórico E são excelentes E se você quiser seguir nessa linha Parabéns Eu acho que Não tem nenhum problema Eu gosto disso Eu só quero dizer pra vocês Não tem um nós contra eles A teoria chata Dos músicos Ela pode te ajudar Mas só se você quiser Só se você estiver pronto Pra assimilar ela Se você não está Está tudo bem Você é um músico também Se você não entende absolutamente Nada de teoria A teoria É só uma ferramenta É uma tentativa humana De descrever O que a gente percebe Na música A gente percebe Que as notas Tem valores diferentes Tem uma função dominante Uma função subdominante Na hora de descrever E falar Em termos teóricos Pode soar Abstrato Matemático E sim Você vai sofrer um pouquinho Mas Eu sugiro Que se você é como eu Que não tem um dom especial A teoria me ajudou muito A me aproximar da música E eu toco de forma Que eu acredito Ser intuitiva E bem improvisada Mas Isso se desenvolveu A partir do momento Em que eu fui atrás Da teoria da harmonia Teoria dos acordes A teoria de como Que uma nota Leva a outra Dentro Do sistema tonal Porque esse é o meu estilo E entra outra questão aqui Se esse é o seu estilo Música tonal Por exemplo Nossa Estudar a teoria Da música tonal É absolutamente fundamental Se você Quer fazer jazz Talvez aquela teoria Seja fundamental Para você Não que você não seja Um super músico Que consegue captar tudo De ouvido Tomara que seja Mas se não for Saiba A teoria vai ser chata No começo Você vai estudar Você vai começar A entender ela melhor Quando a sua percepção musical Evoluir também E depois você vai Perceber que Nossa que bom Que eu estudei Porque agora eu sei Todos esses acordes Eu posso não ser tão bom Talvez Intuitivamente Mas eu consigo Me concentrar Pensar na teoria E formular certas ideias Talvez criar progressões harmônicas Criar novas músicas Fazer experimentos musicais Parar de tocar mais do mesmo Entender como os acordes São montados Para você poder montar Eles próprios Em algum momento Isso tudo é muito bom Isso não me parece Um racionalismo exacerbado Um racionalismo Assim Exagerado É simplesmente Um pouquinho de teoria musical Além do mais Se você não estudar Pode ser Sim Que você se arrependa O que mais tem por aí E eu conheço vários São músicos Bons Ou Mais Ou menos Mas Todos em comum Se arrependem De não ter estudado Por muito tempo Eu achei isso tolo Porque eu também Sou uma pessoa muito Que pensa que a música Deve ser fácil O canal é sobre isso gente É sobre facilitar a música Para vocês E eu sei que teoria Tem aquelas garras Que ela tem Parece que a gente está fazendo Algo errado Que não é O coração da música Que não é Não tem o mesmo Grau de idealismo De romantismo Que a música Deveria ter para a gente Não é tão espiritual Não é tão afetivo Parece que você está Objetificando Algo misterioso E sagrado Parece que você está Diminuindo aquilo Mas não Não é nada disso Primeiro É impossível Diminuir a música A teoria É uma tentativa De descrição dela O problema São pessoas Talvez no campo da música Que não entendem A maneira como eu estou Colocando as coisas agora Que a teoria é boa Que ela é uma ferramenta Para você Que ela te ajuda Quando vem gente Que fala que O músico Ele é assim Ele tem que ser Um músico completo Que estudou Tal e tal Coisa assim Não é músico para mim Isso é elitismo E quando acontece O elitismo No campo da música Eu sinto muita vergonha E eu queria que Ele acabasse De alguma forma Eu queria que o elitismo Acabasse Que diminuísse Porque Se as nossas ideias Românticas Sobre a música do gênio Eram equivocadas Essa nova versão Essa nova maneira De pensar Num músico Mais completo Num músico verdadeiro Ela é Feia Fake Estranhamente Estranhamente conservadora Um elitismo Que fecha a música Para ela mesma Para que ela fique No nicho dos músicos Nesses músicos Que hoje em dia Já não são tão românticos Querem mais É mesmo É saber De estudar Fazer música E ter os seus contratos E talvez tocar no estúdio aqui Tocar no estúdio ali Tal pessoa aqui É tudo muito material Muito concreto Etc 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 Aí tem uma ideologia chata Que eu chamo de elitismo mesmo Achar que você é bom demais Porque você estudou músico De alguma forma De ser especial E as outras pessoas não são Então essa mistura De tá Tem muito elitismo E também tem Esse papo Sobre a teoria Do músico Ser músico completo Eu acho que Isso atrapalha muito A fugenda As pessoas Né Então A minha dica pra você É Não deixe a teoria passar Se você sente De algum modo Que você Não é bom o suficiente Que talvez Ajudasse A teoria Vai ajudar Estuda a teoria mesmo Só nunca acredite Que porque você estudou Você é O verdadeiro músico Só isso Você não é Todo mundo É todo mundo Cada um é cada um Tem espaço Pra todos Era isso que eu queria dizer Pra vocês hoje Valeu demais pessoal Pensem nisso E deixem aqui nos comentários Todas as suas ideias Sobre o que eu falei agora Sobre teoria musical E é isso Vamos estudar Intuitivamente Ou não Serafim Saindo fora Fora Tipo isso Opa E só Porque no E荒im Sen� E coisas E aí Para o que você